Para você que se liga aqui nos programas da TV Câmara Guarulhos, essa próxima edição do Ponto de Vista vai falar sobre internet e cultura pop geek. A gente bate um papo com o produtor de conteúdo para a internet, Rogério Princiotti, criador de vários sites de sucesso, alguns relacionados aqui com Guarulhos. Rogério falou sobre o mundo virtual e sobre os trabalhos que desenvolve. Bora acompanhar essa conversa comigo? Espero!